Começou? Tiago, Danny Boy, Ebert, a música é a mãe, tá? 1, 2, 3 e... Solitário, solitário Eu me sinto, eu me sinto Desde quando você quis então partir Sem apelo Me deixou Me deixou Mesmo eu sendo Tudo aquilo que você sonhou Ao menos eu imaginei assim Como dois amantes se entregam Pro amor Pro amor Daqueles que não há como resistir Meu amor Amor Eu sei que não podemos nos assumir Tua ausência Tua ausência Me doeu Me doeu O seu beijo eu sei E não vou Vou me esquecer A fila anda A fila anda Ou enxergar Ou enxergar Enxergar Valorizar Encontrar Um novo amor Ao menos eu imaginei assim Como dois amantes se entregam Pro amor Pro amor Daqueles que não há como resistir Meu amor Amor Eu sei que não podemos nos assumir Eu sei que não podemos nos assumir Eu sei que não podemos nos assumir Ei!